Oh Happy Day Oh Happy Day Oh Happy Day Oh Happy Day Sacanagem, você achou que eles estão felizes assim? Por causa dessa margarina aí, né? Oh Happy Day Chegou o Gran Siena Oh Happy Day Maior Mais bonito Mais tecnológico When Jesus watched Gran Siena Faz toda a diferença Na Mariana Esportes você encontra As melhores e mais famosas marcas Com centenas de opções A Mariana Esportes tem chuteiras, tênis Bolas para as mais variadas modalidades Fardamentos esportivos Raquetes de tênis, abrigos, camisetas E muito mais Esporte a saúde, mexa-se, pratique esportes A Mariana apoia sempre você Conheça nossa completa coleção de produtos esportivos Sempre nas melhores condições Mariana Esportes, na Júlio em São Pelegrino O endereço do material esportivo Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial Bem-vindo ao Fatima Life Um novo conceito em gestão compartilhada da saúde Através de orientação e atenção diferenciadas O Fatima Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida Com a promoção de uma cultura de saúde Acesse www.fatmasaude.com.br E conheça o Fatima Life Inovar é saudável Verão, época de viajar Mas antes passe na bagagem E saia em grande estilo Malas, bolsas e acessórios São mais de 7 mil produtos A sua disposição Depois das férias Passe na bagagem Você vai se surpreender com a linha completa Para seu filho voltar às aulas Bagagem Leve sempre com você No Shopping São Pelegrino Telefone 3029-6313 Um sistema que avisa quando você está com sono Não existe na vida Mas já existe em um Volkswagen Sensor de fadiga Uma tecnologia que alerta o motorista Quando detecta sinais de cansaço Mais uma inovação Volkswagen Testamos o novo Duster Esportivo utilitário da Renault do Brasil Honda traz para o mercado CR-V também com câmbio mecânico Mercedes-Benz faz grande festa em Genebra Com o novo Classe A Mitsubishi mostra a nova versão do modelo ASX Ferrari, a preferida entre os homens E o Volvo S40 entre as mulheres Ford Mustang 2013 tem inovações técnicas e de design Os detalhes a partir de agora O Carros e Companhia começa aqui na TV Caxias Trazendo o fantástico mundo do automóvel O presidente da Anfávia e também presidente da Fiat Credor Viro Bellini Esteve esta semana com o ministro da Fazenda Guido Mantega Uma reunião importante porque tratou do setor automotivo nacional Do aporte de financiamentos melhores com juros menores por parte do governo E principalmente de um fato que vai mexer e muito com o segmento A partir de 2013 até 2017 Vai existir uma tabela de pontos para as montadoras E que vai determinar o percentual do IPI a ser recolhido pelos veículos Como é que ela vai funcionar? Ela é muito interessante Funcionará assim Toda montadora que for elevando o índice de nacionalização do carro Vai ganhando pontos E conforme a soma dos pontos cresce O percentual do IPI diminui Hoje, na média, os carros ditos brasileiros Têm 65% de componentes nacionais 35% são importados Quando os carros começarem a crescer neste índice 70, 75, 80 Os pontos vão subindo No acúmulo dos pontos, o IPI vai descendo Então é muito interessante Por quê? Porque vai fazer com que as montadoras procurem Novos fornecedores nacionais Com que as montadoras ponham nesses seus componentes Peças, eletrônicos, brasileiros E isto gera o quê? Um movimento geral na economia do país E o IPI descendo A montadora pode reduzir o preço do carro Então é uma jogada muito inteligente É um fato novo que começa a vigir a partir do ano que vem E que vai começar a produzir bons frutos Já a partir do final de 2013 Início de 2014 Então isso sim me parece uma atitude correta Não apenas aumentar o IPI dos importados Para proteger o veículo nacional O que se deve é propiciar ao veículo nacional Melhores condições de produção e de comercialização E o presidente Bellini saiu muito satisfeito do encontro E disse que com isso as indústrias aqui instaladas Ditas brasileiras, mas que são multinacionais Mas aqui instaladas Já começam a partir de agora A desenvolver com seus fornecedores Novas peças, novos conjuntos Novos equipamentos, novos acessórios Para quê? Para aumentar a nacionalização dos carros É claro que dificilmente É quase impossível Tu ter um veículo 100% brasileiro Mas pode tranquilamente chegar a 90% Quem sabe a 93% Dá para chegar sim senhor Em dois, três anos Então esta é a meta Quanto mais nacional o carro for Menor será o IPI Quanto menor for o IPI Menor será o seu preço de venda Quanto menor o seu preço de venda Mais ele vai vender É uma equação fácil de entender E fácil de fazer Agora, busque-se os fornecedores Cabe ao governo incentivar também os fornecedores Para que possam colocar nas montadoras Essas peças e esses equipamentos Aí a coisa sim vai mudar E vai melhorar e muito Para este consumidor E para a economia como um todo É uma boa ideia Tomara que seja efetivamente posta em prática O Carlos e Companhia testou por 10 dias O utilitário esportivo Duster da Renault Andando por estradas, cidade E em vários tipos de terrenos O carro foi lançado no último trimestre do ano passado E levou às vendas da Renault Um patamar nunca alcançado antes Você acompanha agora Aqui no Carlos e Companhia Com o Marcelo Esse período de testes O Carlos e Companhia está testando o Renault Duster SUV da marca francesa O modelo tem duas opções de motorização O 1.6 ou o 2.0 Este aqui que a gente está testando É a versão 1.6 Câmbio mecânico E é a mais completa Tem também a versão 2.0 Que ela pode ser 4x4 Mas aí é só câmbio mecânico E tem também a 2.0 Câmbio automático de 4 marchas Esse modelo aqui Como eu falei antes É o mais completo da versão 1.6 Ele tem bancos em couro Dois airbags ABS O rádio também é um rádio bem completo Entrada para P2 Pode ser entrada em qualquer MP3 player USB Pode ser feito pareamento com o seu celular Onde você usa este comando satélite Que tem atrás aqui do volante Para ligar e desligar o telefone Bem como para mexer nas funções do rádio Ele tem também computador de bordo E ar-condicionado A versão de entrada do Duster Ela sai por R$ 52.000 Essa versão que a gente está testando Que ela é a 1.6 A mais completa Ela sai na faixa de R$ 57.000 E a versão top do Duster Que pode ser a 4x4 Somente com câmbio mecânico Ou a 4x2 2.0 Com câmbio automático Essas duas versões Elas ficam na faixa de R$ 65.000 O Mercedes G passou por várias mudanças Incluindo um facelift O modelo já é consagrado Por mais de 30 anos no mercado E agora possui uma nova motorização Preparada pela AMG A divisão de alto desempenho Da montadora alemã O G63 AMG Contará com motor biturbo 5.5 V8 Que gera 536 cavalos de potência O Ford Mustang 2013 Recém lançado com inovações técnicas E no design É o esportivo que oferece O maior número de opções Customizadas do mundo A mais recente foi anunciada Pela experiente preparadora Rush Nos Estados Unidos Que criou 3 versões de personalização Que inclui Desde mudanças visuais Até a elevação da potência Disponível para os modelos Coupé ou conversível E com transmissão automática Ou manual Ícone do automobilismo mundial O Ford Mustang É o carro preferido Pelos preparadores Agora o intervalo Na volta O Carros e Companhia Oferece novas atrações Para você Sacanagem Você achou que eles estão felizes assim Por causa dessa margarina ainda Chegou o Grand Siena Maior Mais bonito Mais tecnológico Grand Siena Faz toda a diferença Na Mariana Esportes Você encontra as melhores E mais famosas marcas Com centenas de opções A Mariana Esportes Tem chuteiras Tênis Bolas Para as mais variadas modalidades Fardamentos esportivos Raquetes de tênis Abrigos Camisetas E muito mais Esporte a saúde Mexa-se Pratique esportes A Mariana E apoia sempre você Conheça nossa completa coleção De produtos esportivos Sempre nas melhores condições Mariana Esportes Na Júlio Em São Pelegrino O endereço Do material esportivo Bem-vindo ao futuro Da gestão em saúde empresarial Bem-vindo ao FATMA Life Um novo conceito Em gestão compartilhada Da saúde Através de orientação E atenção diferenciadas O FATMA Life Busca garantir Os melhores resultados Para a sua vida Com a promoção De uma cultura de saúde Acesse www.fatmasaude.com.br E conheça o FATMA Life Inovar é saudável Verão Época de viajar Mas antes Passe na bagagem E saia em grande estilo Malas Bolsas E acessórios São mais de 7 mil produtos À sua disposição Depois das férias Passe na bagagem Você vai se surpreender Com a linha completa Para seu filho voltar às aulas Bagagem Leve sempre com você No Shopping São Pelegrino Telefone 3029-633 Treze Acorda, corta, corta Tá na hora de acordar Um sistema que avisa Quando você está com sono Não existe na vida Mas já existe em um Volkswagen Sensor de fadiga Uma tecnologia que alerta o motorista Quando detecta sinais de cansaço Mais uma inovação Volkswagen Uma pesquisa realizada por um site norte-americano Elegeu quais são os 10 carros com maior percentual de proprietários homens E quais os automóveis que tem mais motoristas do sexo feminino Volvo S40 lidera as compradoras femininas Ferrari 458 Itália é a preferida entre os homens Se você acha que o novo CR-V recebeu apenas um facelift está enganado Trata-se de uma nova geração Onde todas as peças da carroceria são novas O chassi foi aprimorado E novas tecnologias foram aplicadas A mudança é tanta Que a Honda garante que o modelo deixou de ser um SUV E pelo nível de conforto e dirigibilidade que entrega Passou a ser um crossover Ao vivo É notável a evolução estética A mudança mais significativa está na parte dianteira A qual ganhou um novo desenho Mais esportivo Com faróis mais angulados E com máscara negra Com a grade dando sequência ao seu formato E acabamento com três filetes cromados A lateral também mudou de forma mais discreta Com linhas mais limpas E com vinco ascendente Começando na porta dianteira E concluindo na traseira Na parte traseira A tampa do porta-malas e o para-choque Ambos com desenho de linhas arredondadas Completo o visual Com novas lanternas O grande atrativo da nova geração É o iMID Trata-se de uma central inteligente Que exibe em uma tela de LCD Diversas informações Como sistemas de áudio e de navegação Computador de bordo Imagem da câmara de ré E conexão Bluetooth E opera como interface para customização do veículo Isso sem contar o botão Econ Que ativa e desativa A função de assistência à condução econômica A partir deste ano O Honda CR-V Também recebeu mais uma opção em sua linha Até então O modelo era comercializado com a transmissão automática E suas duas versões LX e EXL A partir de agora O crossover importado do México Oferece um modelo com transmissão manual Para a versão de entrada A LX O modelo também ganhou um design mais atraente E também ficou mais potente Com seu novo motor De 155 cavalos Atualmente O Honda CR-V Está disponível em 160 países E contabiliza 500 mil unidades Comercializadas em todo o mundo Desde 1997 Somam aproximadamente 5 milhões de unidades embracadas No Brasil O CR-V começou a ser importado a partir de 2000 Para se ter ideia Ultrapassou a casa das 25 mil unidades Comercializadas em nosso país Nesses últimos dois anos A Mitsubishi apresentou no Salão de Nova York O novo ASX Que recebeu leves retoques visuais Concentrados na parte frontal Para choque e grade Formou praticamente uma peça só Enquanto os faróis de neblina Foram reposicionados As alterações na traseira Foram mais discretas Não há informações De quando o novo modelo Chega ao mercado brasileiro Em Genebra No Salão Internacional O destaque da Mercedes-Benz Foi a apresentação mundial Do novo Classe A Que oferece motores Com potência Acima de 200 cavalos Muito eficientes E com reduzidas emissões de poluentes Confira agora A presença da Mercedes-Benz No Salão de Genebra 2012 O Centro das Atenções Na Mercedes-Benz No Salão Internacional de Genebra Foi a apresentação mundial Do novo Classe A Realizada um dia antes Da abertura da mostra Para a imprensa internacional O novo modelo É a principal atração No estande da marca alemã Um dos maiores de todo o salão E repleto de novidades Para quem gosta de alta tecnologia E performance A empresa está iniciando Um capítulo completamente novo No segmento dos compactos Design emocionante E poderosos motores Que vão de 109 a 211 cavalos Extremamente eficientes E com baixas emissões de poluentes Ao mesmo tempo O novo modelo reforça Que para a Mercedes-Benz Segurança não é uma questão de preço As especificações de série Incluem entre outras tecnologias Um sistema de assistência De prevenção de colisões Baseado em radar Design e dinamismo São características evidentes Do novo Classe A Mesmo à primeira vista Começando por ser 18 centímetros Mais baixo do que o seu antecessor Com o clássico formato De dois volumes Os designers da Mercedes Criaram um exterior pleno de emoção Com claro ar esportivo No interior O objetivo foi complementar O visual esportivo do exterior Transmite uma sensação de qualidade Única nesta categoria Obtida tanto pelo design Como pela escolha e combinação Dos materiais de alta qualidade E um aplicativo especial Torna possível usar Toda a funcionalidade do iPhone E brevemente também Outros modelos de smartphones Pela primeira vez Os especialistas em performance Da AMG Foram envolvidos Em um desenvolvimento Da categoria dos compactos Desde o início O resultado É a versão mais dinâmica Da nova série O Classe A Sport Apresenta rodas AMG Exclusivas de liga leve Com 18 polegadas Com 5 raios E pneus 235-40R18 Pintadas em preto Com alto brilho Juntamente com pinças De freios vermelhas Isto dá uma ideia Das qualidades dinâmicas Especiais do A250 Sport E do A220 CDI Sport Que se diferenciam Entre outros fatores Pelo eixo dianteiro Especialmente desenvolvido Pela AMG E pela suspensão Configurada para acompanhá-lo Além do novo Classe A A Mercedes-Benz Aproveitou o salão suíço Para mostrar toda a sua linha Com os mais recentes modelos lançados E que também serão comercializados No Brasil Com a renovação completa do SL A Mercedes-Benz continua uma tradição iniciada há 60 anos Desde então As letras SL Têm sido sinônimo de uma simbiose Entre esportividade Estilo e conforto Com inovações pioneiras O novo SL Está sendo produzido pela primeira vez Totalmente em alumínio E pesa até 140 quilos menos Que o seu antecessor A rígida carroceria totalmente de alumínio É a base de sua dirigibilidade ágil e esportiva Que foi levada a um nível inteiramente novo Juntamente com características de rolamento exemplares E conforto de rodagem Um comportamento dinâmico ainda melhor Chega com os novos motores Blue Direct Eles são mais potentes E ao mesmo tempo Até 29% mais econômicos Do que os motores da geração anterior O novo motor V8 do SL500 Desenvolve 435 cavalos de potência Cerca de 12% mais do que a versão anterior Apesar de ser menor O consumo de combustível Foi reduzido em até 22% Já o novo motor V6 do SL350 Desenvolve 306 cavalos de potência A sexta geração do SL Também oferece um teto variável Que pode ser recolhido para dentro do porta-malas Por meio de um mecanismo eletro-hidráulico Para economizar espaço Convertendo o SL em poucos segundos Em um cupê ou roadster Dependendo do desejo do motorista Ou das condições climáticas A Mercedes-Benz levou para a Genebra Três novos veículos de alto desempenho Que atendem a um amplo espectro de expectativas O SL63 AMG O SLK55 AMG E ML63 AMG Os dois prestigiados Roadsters Com motores de oito cilindros E o poderoso SUV Se distinguem pela eficiência dos sistemas de tração Performance de tirar o fôlego E o design carregado de emoção A última versão do Roadster SL63 AMG De alta performance Impressiona de muitas maneiras Construção sistemática de baixo peso Maior potência E comportamento dinâmico aperfeiçoado Tudo isto combinado a uma redução De 30% no consumo de combustível e emissões Já o novo Mercedes-Benz SLK55 AMG É o mais potente SLK de todos os tempos Seu novo motor AMG V8 5,5 litros Naturalmente aspirado Com sistema de desligamento dos cilindros Combina o máximo em desempenho Com o mínimo de consumo de combustível Com potência máxima de 310 cavalos O SLK55 AMG supera todos os seus concorrentes diretos O SLK55 AMG acelera de 0 a 100 km hora Em 4,6 segundos E atinge 250 km hora De velocidade máxima Limitada eletronicamente O novo Mercedes-Benz ML63 AMG Destaca-se pela eficiência e performance Além da exclusividade E o prazer que proporciona a quem o dirige Este SUV supera seu antecessor Em 28% de economia de combustível O fundamento do baixo nível de consumo E a alta performance combinados É o motor V8 Biturbo AMG 5,5 litros Com injeção direta guiada por spray Com injetores piezoelétricos Sistema Eco Start Stop Cártir totalmente em alumínio Quatro válvulas por cilindro Com ajuste do eixo de comando Intercooler com resfriamento a água E gerenciamento do gerador Salão de Genebra para Mercedes É um salão extremamente importante Então a gente sempre reserva Grandes surpresas para a Genebra Bom, Genebra marca a estreia Da nova SL Que foi lançada em Detroit mundialmente Marca a estreia da SL No mercado europeu E já com a ampliação da família SL Com a SL 63 AMG Então a família SL está crescendo Com a 63 AMG Esses dois carros chegam no Brasil Esse ano Já já vai estar no mercado brasileiro E a grande estrela Do stand da Mercedes-Benz A grande estrela da Mercedes-Benz Aqui em Genebra É a nova classe A O novo classe A É o segundo carro Da nova família de carros compactos Da Mercedes-Benz O primeiro foi o classe B Do novo classe B lançado Ano passado na Alemanha E aqui em Genebra Estreando a nova classe A Esse carro é muito importante Dentro da estratégia da Mercedes-Benz De crescimento Uma estratégia agressiva De crescimento de volume Porque é um carro Que tem um papel Em atrair Um público mais jovem Um público mais amplo Um público mais dinâmico Para a marca Mercedes-Benz Então aqui em Genebra Grande estrela A nova classe A Que chega no Brasil No ano que vem O Carlos e Companhia de hoje Para por aqui Agradecendo a sua atenção Lembrando que todas as semanas Nos encontramos aqui Na TV Caxias Canal 14 da NET Trazer deste fantástico Mundo do automóvel Que sempre tem Como você viu hoje Boas novidades Interessantes novidades Porque é um segmento É um setor Que não para muito Pelo contrário Anda agitadíssimo E será assim o ano inteiro Com muitas novidades Chegando por aí Mais uma vez Obrigado Fica aí O clipe final As imagens bonitas Do programa de hoje A gente se vê Na semana que vem Tchau 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 Tchau